Vem lá na chuva! 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 Vem lá na na chuva! Vem lá na chuva ele! e também Lába, chato, Sd. Mette Landa, Dälmerkia Lobundas, 5 anos atrás E falava, Fale, tágou o assal o guardão Em nome de Fale, tágou o assalho de Pabó E tudo a longo prazo de Márquina A litação, ele chama o assalho em Nam Márquina E calve o assalho em Brón E fazia o assalho em cá Sim, o assalho, não tem a comér, não tem nem Mas não tem a questão, não tem a camada E o assalho em Amara Tem que feria o assalho em Amara E não tem que reconhecer o assalho em Brón Ele fazia o chatar Ei, tágou, não tem alguém E que fizeste ele, quer dizer E aí 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 E aí